Ai gente, eu sou o MC Ibeck, o Jerry Smith, Ganto, Terra, Drogo, Água, Coração, Vai, Maneta! 4, 2, 1, 3 Esquerda, direita, direita, esquerda, direita Azul Vou ensinar pra vocês Cadê a imagem, Hamilton? Cadê a imagem? Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Ao vivaço pra vocês E aí, vocês gostaram? Tá fácil, né gente? O passinho, hein? Quem manja aí no passinho, hein? Passinho, já tá sem monstro Vamos lá na nossa sequência Sequência do passinho O básico 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 Vou tornando 1, 2, 1, 2, 3 E eu tenho que dizer Se eu pego, penso, passo Ou já peguei Se eu pegaria pessoa, digo que eu pego Se rolar uma duva, se pegaria ou não? Pego Se eu pegaria, não pegaria Pega Agora se eu já peguei Inclusive posso até pegar de novo Se rolar uma duva, se pegaria ou não? Pega Você sabe que eu sou conhecido Pela minha voz diferenciada E aí? E aí? E aí? E aí? Oi, aí, beleza? Minha voz diferenciada É verdade Pode crer Só sofrimento É verdade Carros, mulheres, joias, dinheiro Superação, autoestima, dar a volta por cima O flerte, as ficadas, chegar em alguém Brega Brega? Brega Brega?